Começamos a nossa semana especial Bolo Rei, onde eu todos os dias vos vou ensinar uma receita de um Bolo Rei de sabor diferente com o Bolo Rainha. A par do Bolo Rei também já se tornou um clássico no nosso Natal, sobretudo para pessoas que não gostam de frutas cristalizadas e preferem só frutos secos. Então, para fazer este Bolo Rainha, nós vamos usar a nossa massa base de Bolo Rei, que eu já vos ensinei na semana passada. Fica aqui o link para irem lá espreitar o vídeo e verem todos os detalhes. E vamos pegar na nossa massa depois da fermentação em bloco. Depois da fermentação em bloco, nós temos de retirar o ar da massa. Eu já fiz isso, já voltei a pôr a minha massa numa bolinha e agora então, para fazer o meu Bolo Rainha, eu vou precisar desta massa, nesta fase, e de 300 gramas de frutos secos. Eu gosto de usar frutos secos inteiros, mas se vocês preferirem, podem picá-los. E que frutos secos é que vamos usar? Os que vocês quiserem, os vossos preferidos. Eu aqui estou a usar uma mistura dos que eu mais gosto. Nozes, avelãs, amêndoas, nozes pícanos, cajus, pistachios, arandos e pinhões. O que vamos fazer é misturar estes frutos secos todos na massa. Ao princípio, a massa vai vos dar luta e vai custar um bocadinho a meter os frutos secos todos lá dentro. Podem começar numa teslinha, mas se preferirem fazer isto na bancada, talvez seja mais fácil. E vão mesmo pressionando os frutos, vão fazendo com que eles fiquem mesmo na massa, sejam mais teimosos do que eles, que vocês vão conseguir. E às tantas, vocês vão ver que a vossa massa vai estar repleta de frutos. Vai parecer que são muitos frutos para pouca massa, mas esta massa ainda vai fermentar mais uma vez e ainda cresce no forno. Portanto, depois os frutos ficam bastante distribuídos. Vocês vão ver que não são demasiados frutos de todo. Agora então, com a vossa massa já cheinha com os frutos, vamos moldar o nosso bolo rainha, como eu também vos ensinei no vídeo anterior, fazendo um buraquinho no meio. E agora pegamos neste bolo rei e colocamos num tabuleiro já forrado com papel vegetal, tapamos e deixamos que fermente uma última vez antes de cozer. É a fermentação com o bolo rei moldado. Vai demorar mais ou menos umas duas horinhas, sigam as indicações da fermentação que eu vos deixei no vídeo da massa base. Quando então a vossa massa já estiver fermentada com cerca do dobro do volume, vamos então cozer o bolo rei em forno pré-aquecido a 180 graus. E antes de cozer, vamos pincelá-lo com ovo batido e vamos decorá-lo a gosto. Vocês podem decorar com montinhos de açúcar em pó, podem-no deixar só a cinta, mas está ótimo. Eu gosto de decorar com mais frutos secos, então eu vou colocar umas nozinhas, uns cajus e depois amêndoa palitada assim abundantemente por cima. Então sim, vai a cozer, vai demorar mais ou menos uns 25 minutos, vão controlando, já sabem, ele deve ficar bem douradinho e deve estar mais firme ao toque. Quando vocês tocarem no vosso bolo rei, não deve ficar a marca do vosso dedo. Depois, quando retirarem do forno com o bolo ainda quentinho, polvilham abundantemente com açúcar em pó e já está o vosso bolo rei prontinho a adoçar este Natal. E aqui está ele e aqui está a minha fatia. Esta massa é super aromática e muito, muito fofinha e como estão a ver, os frutos secos não são demais. Sabe, a Natal e a tudo o que é bom, o que eu mais gosto no bolo rainha é o contraste entre a massa fofinha e os frutos secos crocantes e a diferença entre os vários frutos secos. Sente-se um bocadinho dos pistachios, as nozes, os pinhões. Espero que tenham gostado de aprender a fazer o bolo rainha, que o façam ao vosso gosto e que voltem amanhã para outra receita de bolo rei. Tchau! Tchau!